O povo preto, que é a maioria da população no Brasil, que está espalhado pelas favelas, que é proletariado, ganha salário mínimo, contribui direto para o produto interno bruto e não se vê nas propagandas. Salve, galera! Fechado com o Paizão, começando! E hoje, e hoje, e hoje tem um grande amigo meu lá da Bahia. Rapaz, eu lembro que é a primeira vez que eu encontrei com esse cara, assim, pessoal, visualmente, assim, foi no Opaio, e eu fico, assim, enlouquecido. Cara, que energia, que ator. E aí, quando eu conheci, que ser humano? Se joga, Érico Braz! Grande babu, irmão! Que maravilha bater um papo com você aqui, eu que te agradeço por esse convite. E acho que esse convite, na verdade, é o início de realização, né? Porque eu tenho muita vontade de fazer algum trabalho com você, a gente se divertir em algum set. E essa hora vai chegar. Não é à toa que a gente já está aqui se falando com o vídeo, daqui a pouco isso chega. Muito obrigado. Com certeza, meu velho. Isso aí, a gente vai falar disso algumas vezes para ver se nosso apelo chega em alguém. Vai chegar. Pô, eu estou muito feliz, eu tenho o maior orgulho de você. Eu lembro lá, quando começou o Se Joga, aí você para para refletir, aí você fala, caraca, é o Érico, aí tu vê a caminhada, aí a gente vai visitando amigos incomuns, aí eu vejo fotos suas lá, do pessoal lá, eu falei, caraca, é o Érico, é louco, imagina! Tive uma vez no teatro, eu fiquei encantadíssimo, não foi um musical que você estava fazendo. Cara, eu fiquei impressionado. Cara, qual é o nome? É, pô, bom, enfim, a idade está chegando. Mas eu lembro que eu fiquei impressionadíssimo com você, cara. É muita admiração que eu tenho por você. Vamos lá, nossas perguntas. Bom, a gente acabou... A gente, para quem está pegando esse vídeo a qualquer momento, que você pode acessar, a gente está gravando perto do Dia das Crianças, 13 de outubro, e a gente acabou de passar o Dia das Crianças. E, por conta disso, eu vou fazer essa pergunta. Ô, Érico, fala um pouco mais, como é que era o seu sonho quando você era criança? Você já vislumbrava, assim, você ator? Olha, Babu, eu tive uma coisa privilegiada na minha infância e me deixou uma criança feliz. O que me deixou muito feliz foi ter começado a acessar a arte muito cedo. Muito cedo, entre aspas. Porque, para mim, acho que a gente tinha que acessar a arte quando nasce. Tem gente que tem essa sorte, né? De ouvir música na barriga. Enfim, diversas formas de arte. Mas eu comecei a fazer teatro aos sete anos de idade. E isso me deixou muito feliz quanto criança, porque me livrou de várias coisas. Me livrou de ver algumas coisas, de pensar algumas outras coisas e de praticar coisas que eu não devia. Então, a arte, para mim, foi salvadora, assim. A minha infância foi uma infância muito gostosa. E não é à toa que, quando eu acessei a arte aos sete anos de idade, logo de cara eu descobri que eu queria ser artista. Isso, para mim, foi fundamental. Então, você... Brincadeira de teatro? Sabe, aqui meus filhos, a Laura e o Carlinhos, era o maior barato, porque eu vinha com eles do meu ensaio. Aí, de manhã, quando eu acordava, assim, meio sonorando, estava a Laura falando, eu sou a diretora, eu sou a diretora. Aí faz isso. Rolava muito isso contigo? Cara, rolava, mas de outra forma. Como vocês sabem, eu nasci em Salvador, né? Nasci no Zé Lá do Parro Preto, Curuzu. Minha família é do Pelourinho, a família do meu pai. É nascido mesmo. Sabe ali a ladeira do Pelourinho? Aquela ladeira que tem a casa de Jorge Amado. Tem a igreja do Rosário dos Pretos, ali no meio da ladeira. A casa da minha avó, onde meu pai nasceu, é de frente à igreja, que tinha uma casa lotérica ali. Então, meu pai é criado ali, meus tios são dali. E eu frequentei muito aquilo ali. Então, eu sou nascido na Cezalo Barro Preto, Curuzu, onde tudo é arte. Tudo se respira arte. Brincar de ser ator, eu já comecei em um outro bairro, que é a Fazenda Cortos, que é mais para dentro do subúrbio, quando a gente mudou. Mas tinha muito isso. Eu dirigia, eu fazia cenário, eu fazia luz, fazia... E a família? A família te apoiava? Minha mãe e meu pai sempre foram pessoas que me apoiaram assim. Tinha uma exigência que era primordial, que era, você pode ir para o teatro, mas tem que estudar. Tem que estudar. Isso era fato, era uma exigência, era uma troca, uma contrapartida. Era estudar, porque eu ainda não tinha decidido que seria um artista profissional, que pagaria minhas contas com isso, mas eu gostava muito de fazer. Então, eu estudava, entregava minhas tarefas direitinho, mas também, na hora do teatro, meu irmão caía dentro, que para sair dava trabalho. E vem cá, você lembra de alguma coisa que vocês faziam junto lá, você e sua família? Rapaz, tem um negócio na Bahia que é o samba de roda, samba de rua. O samba de roda é uma espécie de comunhão. A comunidade se reúne toda. E minha mãe, que era uma pessoa de igreja, eu comecei a fazer teatro na igreja. Impressionante. E assim, eu organizava junto com minha mãe, meus irmãos, meu irmão, as festas de bairro. Então, a gente tinha ali as peças teatrais, o samba de roda, que era o samba junino, chamado samba duro. Então, era muito musical, muito teatral, tudo muito comunitário. Então, não só minha família participava, mas os amigos todos, né? Galera da escola, da igreja. Era massa, assim. Babu, eu tenho uma saudade disso. Na semana passada, que nós acabamos... Hoje, dia 13, né? A gente passou o Dia das Crianças ontem. Mas eu fiz uma coisa no dia 27, que é uma tradição na Bahia, que é fazer caruru de Cosme e Damião. Então, eu descobri há pouco tempo umas primas por parte do meu pai, que elas também são de candomblé. E aí, a gente fez um encontro, uma comunhão maravilhosa, com caruru para todas as crianças. Minha família tem muita criança. Um samba na rua, na ladeira. Olha, Babu, foi um verdadeiro furdunço. Cara, é impressionante. Minha família é baiana, né? Você sabe, minha família, parte de pai, tudo é baiana. E eu lembro, a minha bisavó, ela, em 86, ela falou, vem comigo. E eu fui, com 7 anos de idade, ir para a Bahia. E parece que você está descrevendo a cena que eu encontrei. Pois é. Uma galera na rua, um sambinha rolando, um samba diferente, que eu nunca tinha visto. Isso é muito presente na minha casa. E era a época de caruru. E eu falava, pô, mas eu entrava na casa de uma tia, de uma prima, e eu falei, mas todo mundo come quiaba aqui, ninguém... E uma coisa que eu trouxe da Bahia, que meus parentes estavam em casa, eles estavam comendo com a mão. Eu achei fantástico. Aí, para tirar essa ideia da minha cabeça, de tirar de comer com a comida com a mão, foi difícil. Eu lembro que minha mãe brigava comigo, que a Reveu estava chegando no lugar e querendo comer com a comida com a mão. Isso é impressionante, sabão quebabu. Isso é o exemplo mais direto que a gente tem de comunidade, de unidade comum. Qualquer comunidade no Brasil, ela tem coisas particulares, mas tem momentos que são realmente de comunidade, de unidade comum. É onde todo mundo está junto, na mesma vibração, que seja pela festa, pela comida, pela brincadeira, pela alegria. Então, isso se liga muito. É muito interessante isso que você está falando e é muito particular nosso, de gente preta mesmo, que preserva a cultura africana no Brasil. Cara, era muito lindo isso, essa lembrança da infância. Minha família é especificamente de Cachoeira, mas eu lembro que a gente chegou em Salvador, tinha gente nossa em Salvador, e depois a gente foi para Cachoeira. Eu voltei em 2015, se não me engano, para fazer o Café com Canela, e eu pensei até que era uma pegadinha no começo. Eu falei, alguém está me zoando, como é que eu vou fazer um filme em Cachoeira, na terra dos meus ancestrais? Aquela charutaria, a minha bisavó e as irmãs dela trabalhavam ali, trabalharam ali. Tinha uma foto que eu vi, eu falei, meu Deus do céu, foi... É muito louco. Eu falei, rapaz, eu sou baianoca, com certeza. Barioca. Um barioca. E vem cá, falando aqui dessas lembranças de infância, o que o Érico Criança falaria para o Érico? O que o Érico de hoje diria para o Érico Criança? Rapaz, eu diria, continua. Que deu certo. Vai lá, doido. Vai lá, doido. Estou ouvindo, te trago boas notícias. É difícil, mas a gente consegue. É, continua que dá certo, pode rir, eu diria isso, cara. porque eu fiquei muito, eu fui muito feliz com isso, sabe? Eu fui muito pela minha cabeça, as coisas todas na minha vida, eu que decidi. Minha mãe sempre fala isso, pô, você sempre foi muito determinado. Às vezes, claro que isso soa um pouco arrogante, não tenho dúvida disso, mas às vezes, babu, é necessário você decidir por você, porque senão as pessoas definem, definem para onde você quer ir. A gente já vive num país que decide a história da gente o tempo inteiro. Se em um determinado momento você não colocar o pé e dizer, eu não vou seguir o que todo mundo está seguindo e vou fazer o que eu quero, você se perde. Então, eu sempre fui assim. É, com certeza. Vem cá, você já fez teatro de rua, não foi? Rapaz, eu fiz algumas apresentações de rua, não era muita coisa. O teatro que eu fazia era mais de palco mesmo, palco italiano, palco arena e tal. O teatro de rua eu fiz em 1981, 89, por aí, logo no início da carreira, quando eu ainda fazia parte do grupo teatro da igreja e aí a gente encenava a campanha da fraternidade, tinha umas coisas assim, campanha da fraternidade, a gente encenava. E aí tinha um ano que foi quem acolhe ao menor, a mim acolhe, que era o tema. Então falava de meninos de rua, meninos em situação de rua e tal, e eu fazia a apresentação, era maravilhoso. Não fiz muita coisa na rua não, mas esse período foi fundamental. Eu vou te falar, às vezes quando eu trabalhava ali no centro do Rio, eu vi uma galera e eu achava aquilo muito maneiro, mas ao mesmo tempo muito duro, né, cara? Eu falei, caramba, a dureza, eu vi era na intolerância das pessoas, que às vezes ainda se achava incomodada com a presença daquele cara só tentando animar o dia ou só mostrando seu talento. Então eu falei, cara, quanta coisa tem que encarar, fazer teatro assim, corpo a corpo? Tem um negócio que é a falta de educação, não é, Babu? No sentido pleno da frase. Falta de educação. A gente não aprende. É aquilo que eu falei no início, eu tive o privilégio de acessar a arte cedo, que me ajudou na minha formação como pessoa. A gente não tem na escola teatro, assim, como um... No currículo mesmo, como algo que faça parte do aprendizado. A escola, ela entende a cultura como algo apartado, do momento da educação. As pessoas não entendem que a escola é um momento institucional da cultura. A cultura, ela está o tempo inteiro, a arte está o tempo inteiro, tem que estar na escola. Então as pessoas não aprendem que artista, ele é mensageiro, ele é um crítico social, ele pode ajudar a ter pensamento, pensamentos críticos sobre diversas coisas. As pessoas não aprenderam na escola, nem na família, não tiveram tempo para isso. Então rola uma ignorância muito grande com um artista de rua, com um artista de TV, de internet, em tudo quanto é lugar. É duro, muito duro mesmo. Realmente, eu passei por um bocado aqui também por isso. Mas assim, sempre admirei, deixo aqui registrado, meus amigos, companheiros que fazem teatro de rua, que fazem apresentação nas ruas. Vocês são os heróis e o trabalho é maravilhoso. A gente tem muitos artistas talentosos na rua. Me diz aqui, e o teatro, o bando do teatro Lodum, quando é que surgiu na sua vida? Rapaz, o bando surge em 1999, babu. Quando eu, ainda no grupo de teatro da igreja, esse que eu falei, fui ver, fui para uma mostra. O bando do teatro Lodum é um grupo residente do Teatro Vila Velha. E eles tinham lá um projeto chamado Toma Lá da Cá, que pegava os grupos de teatro todo da periferia do subúrbio e levava para o teatro de verdade, convencional, com toda aquela parafernália, e dizia, olha, vocês podem fazer isso. Então, esses grupos, pela primeira vez, pisavam no palco, tinha uma luz afinada para eles, tinha uma trilha sonora, tinha uma pessoa, um diretor de palco, e eu fui, pela primeira vez, fazer isso. E aí, quando eu fiz o diretor do bando, na época, Márcio Meirelles, viu e disse assim, pô, queria muito que você fizesse uma oficina, que vai rolar aí e tal, e aí eu fui para uma seleção lá e acabei ficando. É engraçado que nessa oficina toda, só eu fiquei no bando, depois de muito tempo, só restou eu. Então, o bando entra na minha vida como o momento da virada para a profissionalização. Foi quando eu descobri que eu realmente queria pagar minhas contas com minha arte. Cara, isso foi genial, porque eu fiz diversos espetáculos. Foi o bando que me apresentou no cinema, com o Paió, como você mesmo falou. E na televisão, porque o Paió, depois de ser uma peça de teatro, virou cinema, depois do cinema, virou série na Globo. E aí, eu fui embora para o mundo. Eu devo muito isso ao bando. Foi quando eu te conheci, quando você estava por... Não, acho que você já estava falando Tapas e Beijo, né? É, acho que a gente conheceu e eu já estava no Tapas, porque o Tapas eu fiz em 2010, quando eu vim morar no Rio, né? Eu já estou no Rio há 10 anos, né? Você veio morar... Aí veio a TV, né? Depois do bando, veio a TV. Aí você veio para o Rio para fazer o Tapas e Beijo? Cara, não, não. O engraçado é que eu vim para o Rio, Babu, fazer um espetáculo, o Orfeu. Orfeu. Ah! Orfeu da Conceição, dirigido por Aderbal, que foi em 2010, essa montagem. E é impressionante que eu já estava querendo vir, porque na época eu tinha acabado de fazer Opaio, aí fiz Quincas Berro d'água, estava fazendo uma sequência do cinema, fazendo o que eu estava querendo lembrar. Era o Orfeu. E aí a Globo estava me chamando para fazer umas participações, muitas participações. Ela disse, cara, eu acho que o meu lugar é no Rio de Janeiro. Aí peguei, arrumei minha mala e me piquei. Vim para cá, já vim para fazer a peça, quando terminei a peça, disse, eu vou ficar por aqui. E fui morando. Engraçado que meses depois fui chamado para fazer o Tapas e Beijos, que foi em 2011, início de 2011. E aí ficamos cinco anos no ar, uma série que me segurou, me propagou um pouco mais. É uma história de resistência, mas também de sorte. Claro, temos que ter. A sorte nunca atrapalha. É, muita sorte, muita axé, muita luta. de deixar as coisas na Bahia toda, deixar a minha mãe, minha filha, na época eu estava me separando e tal. E vim para cá e dizer, não, eu sonhava isso aqui e vai ser. Mas você fez, depois disso, você começou a fazer outras produções. Me diz, tem algum personagem que te marcou além do Tapas e Beijos? Qual era o nome do personagem mesmo? Era o... Durandir. Durandir. Era muito figura aquele personagem. É impressionante que essa pergunta que você está me fazendo, hoje é a segunda vez que eu ouço essa pergunta. Eu dei uma entrevista agora há pouco para o Jornal da Tarde, em Salvador, e me fizeram essa pergunta e é difícil, Babu, porque todos os personagens que eu faço, eu faço com muita responsabilidade, muita dedicação, estudo muito. e eu acho que quem faz quem faz essa seleção do personagem mais legal é o público, o público é quem diz. Eu, por exemplo, tenho o Reginaldo do Opaió, o Reginaldo é para mim um divisor de águas, ele me lança, depois tem o Jurandir que é muito bom, e tem o Seu Eustáquio da Escolinha, professor Raimundo, que era um personagem do grande Otelo. Caramba! É uma responsabilidade muito grande. Eu acho que esses três personagens são os últimos muito emblemáticos e que me marcaram bastante, marcaram bastante. Então, eu gosto desses três porque eles são aprovados pelo público, mas, em suma, eu gosto de todos os que eu faço. Eu também, por exemplo, você fala o da Escolinha da Professor Raimundo, acho que não só você, toda a galera que está revivendo aqueles personagens icônicos, é uma responsabilidade. Ainda vem a sua responsabilidade ainda vem com a ancestralidade do grande Otelo, nosso grande, nosso, né, nosso grande mentor de tudo aí. É impressionante, Babu, porque quando eu entrei na sala de aula pela primeira vez, aquilo, bicho, é uma realização. Sabe a gente criança assistindo o Chico Anísio fazendo, você vendo o grande Otelo fazendo, eu lembrava que meu irmão mais velho me sacaneava, batia na minha orelha e fazia que square, me sacaneava com isso. Quando eu entrei pela primeira vez na sala de aula que eu vestido com o personagem, que eu vi pela primeira vez o Bruno Mazeu no lugar do pai dele me chamando, eu estava aqui que eu tive que levantar, olha, bicho, é de arrepiar. É um negócio que eu tive que pedir permissão a grande Otelo. Eu sempre peço autorização dos meus personagens pela responsabilidade que eu tenho com ele, mas com o grande Otelo eu pedi permissão a ele porque ele fazia muito majestosamente. Ah, pode crer. É emocionante, cara. Muito emocionante. E foi uma das últimas coisas que ele fez, né? Sim, sim. Ele, eu conversando com o Sininho de Paula que era muito amiga dele, falou que realmente essa era uma das últimas coisas que ele tinha feito, né? Marcante. E vem cá, agora, saindo da, a gente fala de teatro, televisão, e agora está vindo para a gente aqui a tal da internet, né? Quando você tem... Rapaz, é o seguinte, a internet é um incógnita também, não é, Babu? Você está fugindo da minha pergunta, Eric? Quantos anos você tem? Não, desculpa, eu não ouvi. Quantos anos você tem? Quantos anos eu tenho? 41. Ih, patamos. Ih, patamos. Eu não ouvi essa pergunta. Mas vem cá, eu te juro, cara, eu te juro, eu me acostumei com os livros, com o papel, com a questão, sabe? A internet realmente, para mim, ela é desafiadora no sentido de aprender a lidar. Aí, quando eu saí lá do Big Brother, como ela virou muito presente na minha vida, agora estou tendo que bater de frente com ela, assim, sabe? Como é que foi para... Eu acho que é uma coisa de geração, é uma coisa... Cara, não, não, Babu, não é uma coisa sua só, não. Eu vou te dar um exemplo. A gente sabe que existem as pretensões da internet. Acho que as pessoas são muito pretenciosas. Tem pessoas que fazem produtos para a internet já sabendo que tem um público esperando. Outro dia eu estava analisando e disse, porra, velho, eu não consigo alavancar um monte de coisa na internet, não. Será que eu sou o pé duro na internet? Eu sou o dedo duro que eu não consigo, sabe, alcançar? Mas não, eu acho que tem um conteúdo específico que a galera espera de mim, por exemplo, que eu não entrego sempre, que é a comédia, que é falar de questões raciais o tempo inteiro e eu não sou essa pessoa, certo? Eu tenho um entendimento, eu sou um cara da comédia também, falo de questões raciais porque eu vivo isso a vida inteira, mas eu tenho outros produtos, então a internet ela é muito incógnita, sabe? Ela é um desafio para a gente que tem mais de 40 ou que tem aí 35, 40, é um desafio porque, por exemplo, você vai olhar um moleque lá do interior da Bahia, por exemplo, o cara tem um milhão e meio de seguidores, dois milhões, você vai ver o que ele faz? Ele faz um negócio, né? Uma palhaçada e tá certo, entendeu? Então, realmente, a gente vai ter que fazer como você tá fazendo, que é mastigar ela, mastigar até engolir e entender o que é a internet. É, eu tive um canhão que jogaram assim, toma, que foi esse negócio do BBB. Eu falei, caraca, como é que eu lido com isso daqui? Aí eu falei, cara, é um desafio muito grande. Justamente, por exemplo, eu lembro que minha equipe, não, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Gente, eu tô fazendo, não, não, mas tá pouco. Eu falei, hum, hum, a minha assessoria é a mesma coisa. Brás, você passa horas sem publicar nada desse jeito, horas? Eu posso passar dias sem publicar e pra mim tá tudo bem. Não, mas pra galera não tá bem não, a galera quer ver você, quer ver o que você tá fazendo, quer não sei o quê. Ah, meu irmão, não sei se eu consigo não. Mas uma reflexão aqui, que a publicidade tem avançado nas questões aí da representatividade, mas aonde é que tá, aonde é que estão as falhas? Bicho, essa pergunta é complexa, muito complexa, porque assim, uma coisa é falar da publicidade que avança, pra mim ela não avança. A gente tem um karma no Brasil, o Brasil é um país absolutamente preconceituoso, racista, machista, a gente sabe muito bem, mas a gente tem um karma aqui que é o seguinte, o Brasil é sempre o último país a fazer as coisas, a abolição da escravatura, o Brasil foi o último, enfim. Então, quando a gente olha pra publicidade e vê alguns negros entrando, a gente tem que, inclusive, desconfiar, né? Eu acho que as falhas que você me pergunta, elas não são falhas, elas são planos. Elas são planos, porque as agências de publicidade, elas são coniventes com a ausência do negro na publicidade. Porque se a pessoa que tem uma agência de publicidade que oferece para o dono da marca só pessoas brancas, ela é conivente. Eles são responsáveis em traçar as estratégias, os caminhos, porque eles não dizem para os donos das marcas, que geralmente são pessoas brancas, sete cientistas, herdeiras da coroa, e dizem assim, o mundo está avançando, você está ficando para trás, por que não colocar negros? A gente consome, Babu, muito, as favelas consomem muito. O povo preto contribui com mais de um trilhão e meio para o produto interno bruto. Isso consumindo coisas que todo mundo come. Margarina, as mulheres absorventes, refrigerante, pão, camisa, cueca, batom, cabelo, todas essas coisas. A gente consome muito. O povo pobre é quem mais consome. Branco não come margarina, branco não usa qualquer absorvente, as brancas não usam. Quer dizer, o povo preto, que é a maioria da população no Brasil, que está espalhado pelas favelas, que é proletariado, ganha salário mínimo, contribui direto para o produto interno bruto e não se vê nas propagandas. Então, não é falha, é um plano. Isso é um plano. Então, eu acho que a gente precisa aprender uma coisa que é muito difícil, que é dizer não para aquilo que não nos representa. Boa. Boa, Eric. E vem cá, daqui a 20 anos, o que você espera que a gente esteja fazendo? Quais são os seus projetos? Qual é o seu plano para o futuro? Porra, que pergunta complexa. Pode ser pessoal, profissional. Em meio a pandemia, não sei se você está pensando igual a mim, mas a pandemia está deixando a gente muito doido, as coisas estão muito incertas. eu sou, pode até não parecer, mas eu sou um cara organizadinho. Para eu chegar aqui agora, aos 41 do primeiro tempo, aos 41 do primeiro tempo, eu me organizei bastante, eu tenho um plano de carreira que eu faço questão de executar ele a medida do possível. Eu falho, às vezes, mas eu vou, eu faço um plano de carreira com as pessoas que trabalham comigo e a maioria das vezes eu consigo atingir. Então, dizer daqui a 20 anos como vai ser, está complicado nesse momento de pandemia porque está tudo muito incerto. Mas uma coisa eu queria muito que eu pudesse comemorar daqui a 20 anos, que a gente avançasse nas questões raciais no Brasil. Porque se a gente analisar o tempo que a gente tem de país, de nação, a gente vai ver que a população negra não tem culpa de nada quando se trata do Brasil ser um país malamanhado. Sabe? O Brasil é esse país que é um país deteriorado, em outras palavras, um país horrível e a gente não tem culpa de nada, o povo preto não tem culpa de nada, a gente nunca mandou nesse país. Ele é assim porque as pessoas brancas sempre mandaram neles no nosso país. As pessoas brancas mandam em tudo, mandam no dinheiro, mandam na publicidade, mandam em tudo. Então a gente não tem culpa de nada. Eu queria que daqui a 20 anos a gente pudesse estar contribuindo para o avanço desse país como se deve, como a gente merece, como a gente deveria estar contribuindo. Então, eu assino embaixo. Onde é que eu assino? Onde é que eu assino? Assino embaixo. Bate aqui. Vem cá, a gente que gosta de você, como é que a gente faz? Tem algum projeto novo? ou você vai estar em alguma produção? Fofoca. Ok, 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 ok. Bafuzão, eu nesse momento de pandemia agora, no início eu fiquei bem pancado, porque eu estava no ar com o Se Joga e o Se Joga teve que sair para dar lugar à informação, porque era necessário ter mais tempo para informar o povo de que a Covid, a Covid, e os níveis. É, foi o que eu mais lamentei depois do Big Brother. Eu ficava lá no Big Brother falando, pô, eu quero ir no Se Joga, que eu quero falar com o Érico, não sei o quê. Cara, eu queria ter entrevistado você na final, depois da final. Para mim, você seria o grande campeão, assim. Mas a Thelminha também contempla e está tudo bem. Mas eu fiquei muito assim com o Se Joga ter saído e tenho uma expectativa de voltar, porque parece que vai voltar. Mas eu, durante a pandemia, adivinha o que eu fiz, eu inventei um negócio junto com minha esposa aqui em casa, que eu vou mostrar um para você. Eu vou mostrar um para você. É uma invenção. É um furo, é um furo. Ligue mais duas câmaras. Cara, eu comecei a pintar. Oh, mas você é abusado, rapaz. Olha o quadro. Olha isso. Isso é uma imanjá. Uma imanjá, né? Olha aí, Érico. Eu comecei a pintar. Vai por aí, tu está por aí, rapaz. Oh. Pintei esse, pintei outros e estou com uma tela aqui, por incrível, parece que estou com uma tela no cabalete para continuar pintando. Então, isso me salvou agora na pandemia, sabe? Me deixou muito... Sabe que interessante? Sabe onde eu estou fazendo para você? Estou fazendo essa entrevista com você? Eu não estou na minha casa, estou no ateliê da minha comadre, que é artista plástica. Estou no ateliê também. Caraca. Você vai me dizer desse novo talento aí que poucos sabiam, né? Acho que só na intimidade as pessoas sabiam. Eu descobri isso na pandemia, minha mulher já pintava, ela pinta genialmente, mas eu fui pegando e fui fazendo. Tem um outro ali, mas é muito grande, um painel muito grande e fiquei muito feliz, cara, muito feliz com o resultado. Eu acho que eu vou te mostrar aqui, peraí. Quer ver? Eu pintei esse aqui também. Rapaz, olha ele. É. Tem um outro que eu fiz, mas é um... São cabeças, esses eu estou terminando. Assim. Cara, você já tem uma grife aí, uma coisa... É, Érico. É. Vou fazer a exposição. Vou fazer... Eu acho que eu vou comprar um quando eu ficar velho, isso vai estar caro pra caramba. Érico, pô, que legal. Descobrimos aqui, você e eu, descobrimos um novo pintor. estou muito amigo do Neville de Almeida, né? E ele falava muito do Odissica. Falei, pô, tomara que eu quando tiver coroa eu falo, pô, do Érico Braz, sou amigo do Érico Braz. Pô, não me lembra nada aí, tá salvo. Os quadros milionários do Érico Braz. Eu estou com o livro semi-pronto, inclusive eu parei e estou mexendo nele de novo, porque eu fiz uma parada que inclusive eu quero indicar pra você, viu, Babu? fazer aquele teste de ancestralidade, você já... Ah, tá, chegou aqui, pô, tem um brother meu aqui que falou, falei? Falei pra você? Ele estava aqui me perturbando, faz isso, faz isso, faz isso. Tu falou agora e ele ficou assim a ponta do meu. Você tem que fazer, sabe por quê, irmão? Porque minha vida mudou, eu estava, até o livro, que eu estava já quase pronto, eu tive que mudar o livro, porque eu descobri no teste de ancestralidade que eu não tenho quase nada de europeu, irmão, no meu sangue. Eu tenho 81% de africano, eu sou 81% de sangue africano. Isso não é comum, assim, entendeu? Eu me entendi muito, eu tenho 3% de europeu e não tenho nada que seja português, espanhol, italiano, francês, nada disso eu tenho. Eu só tenho 3% de europeu e tenho inclusive sangue tupi, guarani, tupi, olha isso. Que delícia! Eu tenho 3% de sangue tupi e 81% da parte da África, que é um pouco lá em cima, que é Nigéria, Togo, Ghana e Benin. Então, eu tenho 81% desse sangue aí. Então, isso mudou um pouco o meu livro, porque eu entendi um pouco mais. E é engraçado que ano passado eu fui na Nigéria e aí entendi um monte de coisa, eu estou reescrevendo páginas do livro. Esses são os projetos do futuro. Érico, foi um prazerzaço conversar com você. É um prazer para mim também, Babu, sempre te encontrar. Te agradecer pela sua posição dentro do reality show. Já falei isso com você, mas faço questão de registrar aqui. Porque a gente já não tem muito preto naquele lugar ali e quando tem, a gente precisa que sejam pessoas como você, com a verdadeira consciência negra, de ser humano, de ser negro em qualquer espaço. Muito obrigado por me representar e obrigado aqui pelo nosso papo que foi prazeroso demais. Até a próxima. Valeu, Érico. Tamo junto, cara. Tchau, tchau. Tchau.